Peter Robert, no Katelyn Fitzpatrick, atolheirakne, banheirassai benaka, eia programa Grande Entrevista, eia Estúdio 2, ZMN Bebora, segunda, ne. Diplomátaroane congratula o Governo Timor-Leste na ação por prevenir a propagação da Covid-19, eia país, ne. Tu ir Peter Robert, anessando parceiro do Governo Timor-Leste, Austrália pronto apoia o Timor, a tu recupera a falha economia na ação, ne. Ida, eia Timor-Leste, australiamos pronto ajustar a minha programa, desenvolvimento auto-suporta, timor-leste, eia recuperação. Particularmente, eia área rural, no setor privado, haus entretar a comunidade, eia, eia impacto, impacto, do board, no governo, no parceiro, belai serviço amatouk, a tu suporta, responsável, a desafio, ne. Nunemos, Embaçadoras Estados Unidos, América e Ateten, durante ne. Goverro americano, apoiou na Timor-Leste, hô, san dólar americano, basic, milan, rué resen, eia área saúde, eia agência Estados Unidos, para desenvolvimento internacional, eia Timor-Leste. Ba futuro, Embaçadoras ne compromete, América, segun de no apoio Timor-Leste, a tu recupera falha na economia. Háteni antes, agora dávam COVID-19, oportunidade, hábit, recuperação da economia, impulsa, serviço, eia prioridade será importante, e a minha Estados Unidos, e a Embaçada, a minha área, a minha programa, a tua ajuda, a ajusta a minha programa, e a agricultura, a tua apoia, a saia produção, a i-han, a produção, a i-han, importante, cheves, ba segurança, a i-han, ba impulsa a economia, diversificação, economia, apoia ba sector privado. Então, a minha comeza o programa, husi, Estados Unidos, minha Ministerio Comercio, o programa, a minha área, lei comercial, o programa, desenvolvimento, lei comercial, a minha comeza, a minha departamento, a minha departamento, a minha departamento, a minha ministério, a departamento, a minha comércia, espera, na fatta, o programa, mas que caso ativo, o COVID-19, e o Timor-Leste, a i-han, mas o embaçador, husi, na sã, andro, a né, suzer, a governo, na população, timor-leste, tem que manter vigilância e a fronteira, no ralo tiranfat, em regras, SIRANB, estabelece o Ministério Saúde, no Organização Mundial Saúde, Equipa Cobertura, ZMN.